No episódio Remorso, vimos uma nova heroína, uma nova vilã, no caso a Reflecta novamente, e também os poderes do Miraculous o Porco. E então, se você quer saber sobre isso e mais coisas sobre esse episódio, não se esqueça de compartilhar com todos os amigos e amigas que também gostam de Miraculous, e é claro, deixar o seu like que ajuda bastante. E agora que os avisos já foram dados, vamos para o vídeo! O episódio começa com a aula da Senhora Bustier como um dia qualquer, até chegar a hora que a Rose aparentemente percebe alguma coisa em sua cabeça, e então a Rose pergunta à Senhora Bustier se ela poderia ir à enfermaria, porque ela estava sentindo dores de cabeça. E então a Marinette acompanha a Rose até a enfermaria. Depois de um tempo, aparentemente começa a hora do recreio da escola. E então, quando a Juleika está comendo lá sua comida, sua refeição, a Juleika recebe uma mensagem da Rose. E essa mensagem que a Rose envia para a Juleika é uma foto, mostrando onde ela estava. E então a Juleika sai correndo dali e vai para aquela sala da caldeira da escola. E então, quando a Juleika está chorando, o Shadow Wolf manda uma kuma para ela, porque ela está sentindo emoções negativas, no caso, a tristeza. Mas então a Marinette fica preocupada com a Juleika, e então tenta encontrá-la pela escola. Mas, depois de um tempo, o Weidram chega na escola. E então a Marinette pergunta ao Weidram se ele tinha visto a Juleika. E então o Weidram acaba mostrando uma porta aberta para a Marinette, onde a Juleika poderia estar. E então, quando a Marinette e o Weidram chegam na sala da caldeira, a Marinette acaba tirando uma foto ou uma mensagem para enviar para os amigos dela onde a Juleika estava, para contar que a Juleika estava na sala da caldeira. Chegando lá, os amigos da Marinette, do Weidram e da Juleika chegam lá preocupados com a Juleika. E então a Juleika acaba contando porque ela saiu triste e também saiu correndo, porque ela estava preocupada com a Rose. Porque a Rose tem uma doença séria, e ela não estava na enfermaria, mas sim no hospital. E isso era um segredo que a Rose tinha contado para a Juleika. E a Juleika tinha prometido para a Rose que não ia contar para ninguém. Porque se a Juleika contasse esse segredo da Rose para os amigos dela, os amigos poderiam começar a tratar a Rose de uma forma diferente do que o costume. E a Rose não queria isso, ela queria ser tratada igualmente, igual a todos. E então os amigos da Juleika acabam prometendo a Juleika que não iria contar para a Rose, que a Juleika tinha contado o segredo da Rose para eles. Mas no dia seguinte, quando a Juleika e a Rose estão chegando na escola, todo mundo começa a agir diferente com a Rose. E depois de um tempo, a Rose acaba percebendo que todo mundo estava agindo estranhamente com ela. E então a Juleika acaba contando para a Rose que tinha contado o segredo dela para os amigos. Mas depois de um tempo, os amigos da Rose e da Juleika acabam falando e prometendo para a Rose que não iriam tratar ela de forma diferente. E então até aí tudo bem. Até começaram uma hora que a Rose acaba espirrando. E então todo mundo começa a agir de uma forma estranha e totalmente preocupada com a Rose, como se fosse algo sério, sendo que foi apenas um espirro. E então a Rose acaba ficando com raiva de todo mundo tratar ela de uma forma diferente. E então a Juleika acaba se sentindo culpada por isso. Então ela corre para o banheiro e o Shadow Moth manda um Akuma e dessa vez um Amok também. E então o Shadow Moth acaba akumatizando ela em Reflecta e dá um sentimonstro novo para ela, que se chama Remorso. E o Amok foi para o celular da Juleika, que ela acabou jogando no lixo. E então a Reflecta acaba entrando nessa armadilha que se chama Remorso. E por isso naquele trailer do Gloob, o Shadow Moth acabou falando Não espera, porque a Reflecta não era para ele ter entrado nesse sentimonstro, mas apenas Little Boy, Cat Noir e todos que trataram a Rose de forma diferente. Mas então a Rose acaba contando para os amigos dela que a Juleika tinha sido akumatizada. E então todo mundo acaba saindo correntes da aula da Senhora Mendeleev e vão ver como a Juleika estava. Mas no meio do caminho, Marinette e Adrian acabam se transformando em Little Boy e Cat Noir para tentarem derrotar a Reflecta novamente. Mas então depois de um tempo, os amigos da Juleika acabam abrindo a porta do banheiro para ver como ela estava. Mas quando isso acontece, eles acabam vendo o sentimonstro da Reflecta, que se chama Remorso. E então ele acaba sugando todo mundo que estava ali, inclusive a própria Rose. Mas então Little Boy e Cat Noir acabam tentando tirar a Rose dali, mas a Rose acaba entrando no sentimonstro mesmo assim, porque ela disse que queria ajudar a sua amiga. E então Little Boy e Cat Noir acabam entrando nesse sentimonstro também. Mas então depois de um tempo, as bolhas do sentimonstro acabam grudando nas pessoas que estavam ali, para fazerem ela se sentirem culpadas. E quando as bolhas acabam preenchendo o corpo dessa pessoa, no caso vítima, essa pessoa acaba se transformando em Reflecta. E então em uma certa parte, Little Boy e Cat Noir começam também a se sentirem culpados pelo que estava acontecendo, dizendo que é por culpa deles que todo mundo estava ali porque eles não derrotaram Shadow Moth até agora. Mas então depois de um tempo, a Rose aparece ali e vê Little Boy e Cat Noir. Mas então, diante de todos esses problemas, a Rose acaba criando uma espécie de barreira de positividade. E então acaba desfazendo as bolhas e mostrando para Little Boy e Cat Noir como também desfazer essas bolhas, que era só se sentirem positivos. E depois de um tempo, a Little Boy percebeu que precisava entregar o Miraculous do Porco para a Rose. Até porque o poder do Miraculous do Porco é alegrar, por causa que o Miraculous do Porco acaba mostrando o maior sonho daquela pessoa. E com isso, essa pessoa ficaria mais feliz e alegre. E as bolhas do remorso acabariam se desfazendo. E então quando a Piguela usa seu poder na Reflecta, no caso a Juleika, ela volta ao normal. Até porque as suas emoções negativas acabam indo embora. Mas quando isso acontece, a Juleika acaba perdendo o controle das outras pessoas que ela tinha transformado em Reflectas. E então a Little Boy acaba perguntando a Juleika onde estava o objeto que tinha recebido o Amok. E então a Juleika fala que o objeto que é o Amok entrou estava no lixo. E então a Little Bug teve que usar o seu talismã para conseguir sair do remorso. Para finalmente destruir o celular da Juleika que estava o Amok. E então após isso, o Little Bug usa o Miraculous do Little Bug e tudo volta ao normal. E também é claro, o Little Bug criou um objeto, no caso um talismã, anti-akuma. Para a Juleika nunca mais ser akumatizado. Só que enquanto isso, a Rose já tinha saído dali e se destransformado. E rapidamente entregado o Miraculous do Porco novamente para a Little Bug. E isso foi tão rápido que nem mesmo o Cat Noir tinha reparado que a Rose tinha entregado o Miraculous novamente para a Little Bug. E então depois disso tudo, no outro dia, todo mundo começa a agir normalmente com a Rose. E após isso o episódio acaba. Mas e então? O que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram dele? Gostaram dos poderes da Piguela? Ou não? Escrevam nos comentários as suas opiniões para esse episódio. Mas e então? Essa foi a análise, espero que vocês tenham gostado dela. E se gostaram não se esqueçam de compartilhar com todos os seus amigos e amigas que também gostam de Miraculous. E é claro, deixar o seu like que ajuda bastante. E também se inscrever no canal caso for novo ou novo por aqui. E bom Miraculous, até o próximo vídeo!